Rambo em Mortal Kombat 11, game de Xbox na Gold de outubro, o aumento de preços na Playstation Store Brasil e as novidades da Amazon Prime Video. O Daily Fix está no ar. Mortal Kombat 11 está que nem coração de mãe, né? Sempre cabe mais um. E parece que a mãe Netherrealm está com um espacinho reservado para ninguém menos que o Rambo. Fãs encontraram referências a possíveis três novos personagens nos códigos do jogo. E, ao que tudo indica, seriam eles o Ninja Rain e a Assassina Milena, ao lado do incansável Rambo. O que faz muito sentido se a gente pensar nas ações recentes que também vieram dos clássicos de ação do cinema, como Robocop e o Exterminador do Futuro. Será que o novo pacote de DLC de MK11 está a caminho? É esperar para ver. A gente já tem os games que entram para a Xbox Games with Gold de outubro. Se liga! Playway Camp Butcher's Cut estará disponível para download do dia 1º ao dia 30 de outubro. Já Made of Scares estará disponível do dia 16 de outubro ao dia 15 de novembro. Sphinx and the Cursed Mummy fica na faixa para Xbox 360 e Xbox One do dia 1º ao dia 15 de outubro. Enquanto Custom Quest pode ser resgatado do dia 16 até o dia 30 de outubro. Os jogos na PlayStation Store Brasil estão mais caros e a Sony explicou que o reajuste de preços se deve às condições de mercado. Os aumentos são consideráveis e variam de R$ 50 a R$ 60. Sekiro Shadows Die Twice, por exemplo, agora custa R$ 274, enquanto Control passa a custar R$ 299. Já Marvel's Avengers passou para R$ 319. O Higiene Brasil entrou em contato com a Sony para compreender o aumento e, de acordo com o posicionamento oficial da empresa, a Sony atualizou os preços dos conteúdos da PlayStation Store de alguns países selecionados para refletir as condições atuais do mercado, o que inclui o Brasil. E para fechar o dia com as novidades de filmes e séries para maratonar, se liga no que entra no catálogo da Amazon Prime Video em outubro. Infiltrado na Clã, filme de 2018, vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado, estreia em 20 de outubro no serviço. The Lie chega em 6 de outubro, no mesmo dia de Black Box. Já entre as séries tem a primeira temporada de Penny Dreadful City of Angels, em 23 de outubro, a segunda temporada de Twilight Zone, em 8 de outubro, e a nova série original da Amazon, Utopia, dia 30 de outubro. E o Daily Fix de hoje fica por aqui. Siga a gente nas redes sociais e continue ligado no Higiene Brasil para tudo sobre os seus games preferidos. Beijo e até amanhã!